Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada estamos aqui pra mais um vídeo de Black Ops 3 galera, dessa vez pra mais um episódio da nossa série Supply Drop Opening galera Dessa vez estamos aqui na conta do meu parceiro SpectroRox, então um abraço pra ele por ter emprestado a conta pra nós E nós vamos abrir aqui 600 chaves galera, ele já juntou 600 aqui, eu estou juntando na minha conta lá Mas como eu estou jogando pouco Black Ops 3, então acaba que eu não consigo muitas chaves galera Então vamos começar aqui, eu vou abrir só o Saros, tem um aqui de 50% off da Specs Só que só dá pra tu comprar isso aqui com chaves pagas né cara, com Codpoint, sei lá como é que se fala o nome dessa desgraça Então vamos aqui no Saro mesmo Pontos COD, vamos lá Vamos começar aqui, vamos ver o que a gente tira, eu quero tirar uma arma nova mano Não é na minha conta, mas ia ser bem bacana tirar uma arma nova Não começamos tão mal ó cara, vem uma lendária e uma rara Mas são apenas provocações e pá Então vamos lá, vamos pra mais uma aqui Vamos lá galera, torçam por mim aí velho Ó cara, parece que tá vindo mais coisa lendária agora hein cara Será que vai ser hoje que a gente vai tirar uma arma nova mano? Ó, veio dois lendários nesse aqui Cinco chaves de volta Vamos lá gurizada, vamos lá pra mais um aqui, o terceiro de hoje Caralho, só tá vindo lendária mano, será que eles... Opa, 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 começamos com a MX Garand moleque Caralho velho, que sorte mano Nossa velho, depois a gente vai lá ver cara Caralho, já começamos bem velho, já vai o seu like mano Começamos tirando a MX Garand já cara Meu Deus mano, agora o que vinha pra nós é lucro cara Nossa, eu nem tô acreditando que veio mano Quando eu olhei ali eu pensei que era uma camuflagem cara Mas veio a arma velho, caralho cara Pô, só foi eu falar mano, tá vindo muita coisa lendária velho Agora você tá vindo porcaria ó, vem um lendário Tá bom, não vamos reclamar né cara Já começamos bem velho, vamos tentar bater nossos 300 likezinho galera Pô velho, tiramos a arma nova já cara Porra, essa aqui tem que bater os 300 like mano, na moral Vamos lá velho, o que vem agora pra nós é lucro cara É, mas a gente começou bem, agora só tá vindo umas porcaria aí cara Vambora Isso aí dá até motivação pra me jogar, pra me liberar na minha conta agora cara Caralho mano, que sorte hein velho Ó, veio uma camuflagem épica Ó, esse aqui foi bonzinho ó Veio 10 kiptoquis de volta ainda Veio uma lendária, uma épica e uma rara mano Tá bom Vamos sem boeira cara Aqui ó, quando começa a porcaria Aí tu já sabe que não vai vir nada né mano Vamos lá galera, vamos lá mano, vamos lá Vamos sentir aí o arombador ou qualquer coisa do tipo Veio mais uma camuflagem aqui pra reserve back Vamos lá galera, agora é tentar o arombador hein Eu vi que ele tem a chave inglesa aqui na conta dele já Se tirar o arombador, eu vou trazer gameplay pra vocês hein Já trouxe gameplay do MX Garand aí no canal Se você não viu, dê uma conferida aí Arma top pra caramba Tinha que ter tirado da minha conta né cara Vamos velho, vamos lá Vem uma coisa nova velho Caralho, o arombador velho, eu tô com muita sorte cara Puta merda galera Vai ter gameplay do arombador aí no canal mano Certeza cara Caralho velho Eu tô com muita sorte cara E o pior de tudo que é só na conta dos caras que eu tenho sorte Na minha conta não vem nada velho Vamos cara Olha velho, mais uma arma nova cara É ou não Não, não é Ah é camuflagem, eu pensei que isso tinha sido aquela bazuca nova cara Caralho, aí sim né velho Pô, MX Garand Tiramos o arombador Que que mais velho Vamos lá cara Ainda tem esperança velho Vamos tirar outra coisa aqui velho Tem um canivete também Não sei mais o que que tem Não sei o nome das armas certo E agora veio porcaria aqui Vamos lá, ainda temos 200 Kipto Keys cara Ó, vem o lendário Vamos, 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 vamos É, nesse aqui não deu muito certo Tá vindo poucas Kipto Keys de volta Mas tá bom né cara A gente tirou duas armas novas já cara Num episódio só mano Caralho velho Vamos lá galera Vamos lá velho Vamos lá, mais uma arma nova cara Lendária Eu vi que tava vindo o arrombador Porque tava girando ali cara Tava girando ali e eu vi o arrombador mano Caralho, muita sorte velho É, essa aqui não deu certo Vamos lá galera Falta 100 Vamos lá velho Mais 3 aí ou 4 Vamos ver quanto que vai vir de volta Ó, veio Veio o cartão de visita dos zombies Veio um lendário aqui 89 Acho que vai dar pra vir mais 3 Vamos ver, vamos ver Ó, veio um selo Ó, veio uma camuflagem aqui Show hein XR2 Depois a gente vai dar uma olhadinha Eu não vou mostrar 100% de tudo Pro vídeo não ficar tão longo assim Já deu quase 6 minutos E hoje a gente tá com muita sorte moleque Caralho velho Caralho Vamos velho É o último Será esse aqui? Ó, tem 19 Vamos abrir um de 10 aqui Vamos lá Um de 10 só pra descontrair Ih, começou a porcaria É cara Veio baranhas velho É galera Vamos dar uma olhada O que a gente liberou aqui mano Primeiro vamos olhar a arma né cara Cê é louco cara Tá aqui gurizada É MX Garand Pena que não é na minha conta mano Agora eu vou ter que jogar pra liberar na minha conta também cara Na moral velho Muita sorte galera Com certeza esse episódio valeu o seu like cara Caralho Duas armas novas Num episódio só mano Vamos ver o arrombador agora aqui Ó, ele tem aqui ó galera A chave inglesa E agora estamos aqui com o arrombador cara Vai ter vídeo jogando de arrombador aí no canal mano Fica ligado aí Que vai ter vídeo de arrombador E se vocês quiserem Comenta aí de chave inglesa Que eu também posso trazer uma gameplay pra vocês mano Não tem muita diferença É mais uma skin mesmo Mas está aí galera Vamos ver a camuflagem Tinha liberado uma camuflagem Pra XR2 ali no finalzinho Vamos ver Essa camuflagem aqui é manjada Já tirei ela outras vezes Tinha liberado uma camuflagem também Pra Weevil Vamos ver a camuflagem pra Weevil aqui mano Ah, é legalzinha essa camuflagem hein cara Tem essa daqui também Acho que foi essa daqui que liberou Olha só Brilha o ouro ali em cima Olha cara Ah, dá pra vocês ver ali o amarelinho brilhando Caralho, essa camuflagem aqui é muito bonita Gostei Gostei galera Então está aí galera Mais um episódio da nossa série Supply Drop Open Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabem Deixa aquele like O favorito pra ajudar a divulgação Do vídeo e do canal E me deixe um comentário Dizendo aí Eu devo estar todo cagado mano Muita sorte cara Na moral velho Vamos tentar bater os 300 likezinhos Aqueles Marotamente Então eu vou me despedindo por aqui galera Falou Até mais E... Fui Tchau Tchau Obrigado.